Que a promulgação seja o nosso grito, lutar para vencer, muda o Brasil! Estamos de volta com informações sobre as comemorações dos 30 anos da Constituição Brasileira. Vamos direto ao Supremo Tribunal Federal, onde começa daqui a pouco uma sessão solene com várias autoridades. O repórter João Pedro Neto traz as informações pra gente. Olá João Pedro, boa tarde! Oi Alessandra, boa tarde pra você, boa tarde a todos que nos assistem. Exatamente Alessandra, eu falo aqui ao vivo do Supremo Tribunal Federal, da área externa do STF, onde daqui a pouco lá dentro, no Salão Branco, vai acontecer então essa sessão solene pra marcar aí, pra celebrar os 30 anos da Constituição de 1988, chamada aí de Constituição Cidadã, que assegurou direitos fundamentais aí pros indivíduos, pros cidadãos e também pra coletividade. marcou a passagem entre o regime militar e a democracia aqui no Brasil. Tá prevista, viu Alessandra, nessa sessão solene, a participação dos chefes dos três poderes da República. Devem ter discursos aí, tá previsto o discurso do presidente Michel Temer, que inclusive, como vocês destacaram aí ao longo do programa, ele foi deputado constituinte, participou da Assembleia Nacional Constituinte. Também devem discursar aí os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, o presidente do Senado Federal, Eunice Oliveira, a própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, presidente da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamarque, além também de um dos ministros do STF, que deve ser aí o ministro Marco Aurélio Melo. Também devem estar presentes, participam aí dessa sessão, o próprio presidente do STF, ministro Dias Toffoli, que justamente abre e faz o encerramento dessa sessão, além dos demais ministros, ministros aposentados, também integrantes de tribunais superiores, de associações de magistrados, enfim, da Defensoria Pública. A estimativa por aqui é de um público entre 350 e 400 pessoas nessa sessão solene, viu Alessandra. E a convocação de uma sessão solene como essa, por ocasião aí de uma data especial, como essa que marca aí os 30 anos da promulgação da Constituição Federal, ela está prevista, a convocação de uma sessão como essa, ela está prevista no regimento interno aqui do Supremo Tribunal Federal e acontece depois de uma deliberação dos ministros do STF em uma sessão administrativa do tribunal. E aí, por conta dessa sessão solene, não tem pauta de julgamento prevista para hoje aqui no Supremo Tribunal Federal. Essa cerimônia também, além desses discursos da sessão solene, propriamente dita, está previsto aí o lançamento de um selo dos Correios comemorativo, em alusão aí aos 30 anos da Constituição, também o lançamento de um carimbo, além ainda de um exemplar aí comemorativo também da Constituição Federal de 1988. Tudo isso deve acontecer justamente depois dessa sessão solene, que começa daqui a pouco, como você falou, está marcada para as duas horas. A movimentação aqui é grande, muita gente já passou, na verdade, boa parte aí dos convidados, do público já entrou aqui no Supremo. Então, essa sessão começa daqui a pouco e a gente segue acompanhando tudo por aqui, viu, Alessandra? Volto com você aí no estúdio. Obrigada, João Pedro. Fiquei curiosa para ver esse exemplar especial dos 30 anos da Constituição. Bom trabalho para você aí no Supremo. A gente volta a se falar daqui a pouco. A carta magna de 88 ficou conhecida como a Constituição Cidadã. Em outro trecho da entrevista exclusiva à NBR, o presidente Temer defendeu que a lei máxima do país consolidou a democracia no Brasil. Ela atendeu a todas as postulações da sociedade. É claro que ela começou atendendo a um princípio fundamental, que era o restabelecimento da democracia no nosso país. Tanto que é interessante, é uma expressão que eu costumo utilizar, para explicar que Estado de Direito e Estado Democrático é mais ou menos, é a mesma coisa. Mas nós estávamos tão ansiosos por uma participação popular intensa, por uma democracia integral, que se estabeleceu que o Brasil é um Estado Democrático de Direito. E nesta quarta-feira, o jurista e professor português José Gomes Canotilho recebeu a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul do presidente Michel Temer. É uma comenda entregue pelo presidente brasileiro a personalidades estrangeiras. As ideias de Canotilho inspiraram a Constituição brasileira. O jurista português José Gomes Canotilho, de 77 anos, é professor da Universidade de Coimbra, autor de vários livros de direito constitucional e foi condecorado duas vezes pela presidência de Portugal. As ideias dele inspiraram a Constituição brasileira de 1988. A Constituição cidadania do Brasil tem tido a missão máxima de garantir a democracia e o Estado de Direito. Prestes a completar 30 anos, a Constituição brasileira é o símbolo da redemocratização nacional. Após 21 anos de regime militar, a sociedade brasileira recebeu uma Constituição que assegurava liberdade de pensamento e com mecanismos para evitar abusos de poder do Estado. Ao conceder a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul ao jurista, o presidente Michel Temer, que foi deputado na Assembleia Constituinte, lembrou que estudava os livros escritos por Canotilho. Das quantas e quantas vezes me utilizei dos seus livros, especialmente no mestrado da Pontifícia Universidade Católica, quando nós nos detínhamos praticamente durante o semestre, alguns semestres, no exame da obra do professor Canotilho. Algumas vezes, professor, eu começava o curso e dizia, olha, nós vamos examinar aqui a obra do professor Canotilho. E os trabalhos todos versavam exatamente um exame acurado da sua obra. Eu volto então a conversar agora com a professora de Direito Constitucional e doutora em Direito do Estado, Carolina Lisboa. Carolina, de que forma Canotilho vem a inspirar a nossa Constituição? Bem, Alessandra, em primeiro lugar, a gente tem que lembrar que Portugal e Brasil são países cuja influência recíproca e historicamente é notória. Então, tanto Portugal tinha saído em 1907, tinha elaborado uma Constituição em 1976, inspirado também nas ideias de Canotilho, quanto o Brasil em 1988 acabou se inspirando nessas ideias. Que ideias são essas? Não só Canotilho, mas existem outros juristas também que influenciaram, juristas portugueses que influenciaram a elaboração da nossa Constituição, como Jorge Miranda, que é o professor de Direito Constitucional da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. Mas Canotilho, especificamente, tinha, em 1974, defendido a tese de doutoramento dele sobre a Constituição Dirigente. E essa tese influenciou a elaboração da Constituição de Portugal, de 1976, que essa tese dizia que as normas constitucionais deviam dirigir, vincular o legislador infraconstitucional. Eram normas que obrigavam o Estado a se conformar nesse ou naquele sentido, conforme a Constituição dirigia. Então, essas ideias foram realmente inspiradoras pelos constituintes de 1988, como o próprio presidente da República acabou de se referir, que utilizava os textos do professor Canotilho como inspiração, principalmente no seguinte sentido. No sentido do que acabou sendo conhecido aqui, classificado como normas programáticas. A adoção dessas normas programáticas. Eu já até mencionei aqui na nossa conversa que a nossa Constituição, ela foi elaborada num momento em que se queria superar os problemas e as questões vividas no regime militar. E com isso, abriu-se para sindicatos, a sociedade civil, grupos de pressão como um todo, trazerem sugestões, trazerem suas visões de mundo, seus desejos para os constituintes, colocarem aquilo na Constituição. E a forma que se encontrou de conciliar esses direitos que eram pedidos pelos vários setores da sociedade, a forma que se conseguiu conciliar, colocando isso no texto constitucional, foi a adoção das normas programáticas. E o que é isso? São normas que consagram os direitos, mas dizem que eles serão implementados nos termos da lei. Então, quer dizer, está lá na Constituição, mas depende de uma lei posterior, de políticas públicas e de movimento do Estado e da sociedade, no sentido da implementação efetiva daquelas normas constitucionais. Garante-se o texto, mas se posterga a implementação daqueles direitos conforme o legislador ordinário, eleito diretamente pelo povo, de acordo com as circunstâncias históricas, econômicas, as possibilidades reais de implementação desse direito, o legislador ordinário irá fazer essas normas. Essa influência de normas programáticas, de texto que não é implementado imediatamente na Constituição, mostra outra influência da Constituição portuguesa na nossa Constituição, que é a adoção do controle de constitucionalidade por omissão. E o que é isso? Como a Constituição fala que tal direito será implementado, tal situação será implementada nos termos da lei, se essa lei não existe, em princípio, o legislador estaria omisso e omisso de maneira inconstitucional. Então, se o constituinte previu normas dessa natureza, também previu mecanismos para forçar o legislador a elaborar as normas que implementariam esse direito. Daí veio a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, nós temos o mandado de injunção, que é um instrumento colocado nas mãos do cidadão para buscar a garantia desses direitos no judiciário. Então, eu entendo que não só o canotilho teve essa grande contribuição, merece toda a nossa homenagem por influenciar e permitir essa conciliação, que as suas ideias permitiram essa conciliação de interesses na hora da elaboração da nossa Constituição. E, doutora, como é que ocorre na prática? Tivemos que tenha um direito na Constituição, mas ainda não foi criada uma lei para falar como que deve ser na prática. Aí, como é que fica? O governante, enquanto não tiver essa lei, não se mexe nesse direito? Ou o governante, ele é obrigado a já trabalhar esse direito, ainda que não tenha uma lei? Na prática, como é que fica quando ainda não se criou essa segunda lei? Na prática, o Supremo Tribunal Federal já foi várias vezes provocado a se manifestar por meio de ações diretas de inconstitucionalidade por omissão. E o fato é que a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, por mais que ela viabilize a constatação dessa situação omissiva inconstitucional, o que se percebeu foi que, por mais que se constate isso, qual é a efetividade dessa ação direta de inconstitucionalidade? É avisar o Congresso Nacional que ele está em mora com a Constituição, que ele está em mora, que ele está atrasado em elaborar e atrasado com o comportamento omissivo. Então, no que toca a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, é essa a efetividade na prática. Já o mandado de injunção, como é um instrumento colocado nas mãos do cidadão, é um instrumento em que o próprio cidadão, porque a ação direta de inconstitucionalidade por omissão não pode ser manejada por um cidadão, tem que ser um dos legitimados do artigo 103, a Constituição autoriza quem são as pessoas que podem ir ao Supremo Tribunal Federal a juizar essa ação. E o cidadão não está lá. Mas, o cidadão, tendo a inviabilidade de exercício de um direito constitucionalmente garantido, ingressa com o que se chama de mandado de injunção. Em qual tribunal, dependendo de quem é o responsável por elaborar a norma regulamentadora. Pode ser que seja o Supremo Tribunal Federal, pode ser que seja o STJ, conforme a autoridade responsável por elaborar. O Supremo Tribunal Federal ou o tribunal competente vai analisar esse mandado de injunção e, conforme o caso, notifica a autoridade para que implemente o direito, mas para que implemente o direito no caso concreto. A decisão do mandado de injunção não tem o efeito de fazer com que todas as pessoas possam passar a exercer aquele direito que não foi regulamentado por lei. Então, a Constituição traz aí um mecanismo, uma forma da sociedade, por meio das suas organizações, ir lá e ela mesma cobrar algo, cobrar um direito que ela acha que está sendo omitido, que não está sendo colocado em prática. Sim, existem vários instrumentos constitucionais para o cidadão, como o direito, como a ação popular, como, por exemplo, o direito de petição aos órgãos públicos. Todos esses direitos são acesso do cidadão à fiscalização, à reclamação daquilo que não está podendo ser efetivamente exercido ou algum tipo de irregularidade que ele possa ter percebido. Então, a Constituição deu mecanismos populares para essa função. Agora, isso tudo da sociedade poder cobrar, de um governo estar sendo cobrado por omissão, isso tudo para a gente pode parecer muito cotidiano, mas para aquela época de 88 eram ideias muito inovadoras. Claro, nós estávamos saindo de um regime diferente, um regime em que ainda a possibilidade de liberdade de organização, liberdade de reunião ainda era até limitada. Então, imagina essa situação nova a ser vivida com tanta liberdade depois da Constituição de 1988. Vamos, então, ler mais um trechinho da Constituição, nosso artigo 5º, que eu acho que seja talvez o mais famoso dos artigos da Constituição, dos mais comentados, que traz aí sobre os direitos e garantias fundamentais. Artigo 5º, todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Assim como o preâmbulo, ele traz também uma série de valores, de direitos, não é isso? O artigo 5º declara efetivamente que o Brasil e as autoridades e mesmo as pessoas, é o que a gente chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, na recíproca, não só do Estado para o indivíduo, mas todos têm que ser tratados com igualdade, todos têm o direito à vida, não interessa, mesmo os estrangeiros que aqui estiverem, todos têm direito à liberdade, à segurança e à propriedade. Agora, o artigo 5º, assim como outros trechos da Constituição, é chamado de cláusula pétrea, né? Por que é uma cláusula pétrea? O que é isso, doutora? Bom, Alessandra, a cláusula pétrea foi o nome dado a determinados assuntos da Constituição que o constituinte, vamos dizer assim, petrificou. O que é que significa isso? Toda Constituição, para ser o mais longeva possível, para poder continuar refletindo e continuar conformando essa sociedade, precisa evoluir com a sociedade. A Constituição não pode ser imutável, porque senão ela fica e a sociedade vai. Então, a Constituição prevê, o constituinte originário já previu formas de alteração da Constituição. Então, diante de constatação que a Constituição precisa ser alterada, ela pode ser alterada. Existe um procedimento para isso, que é o procedimento de emenda constitucional. Só que o mesmo poder constituinte originário, que a gente está vendo essas fotos todas aí, que foi aquele momento da Assembleia Nacional Constituinte, esse constituinte originário, ele, ao mesmo tempo que ele reconheceu a necessidade de que a Constituição precisa evoluir, precisa ser alterada, ele também entendeu que alguns assuntos precisavam ser protegidos contra eventuais alterações que levassem à sua restrição. O que o constituinte fez? Na verdade, ele não criou cláusulas ou assuntos imutáveis, porque mesmo as cláusulas pétreas, elas não são imutáveis. O que o texto da Constituição diz? Diz que a Constituição, aqueles assuntos que são os do artigo 60, inciso 4, se eu não estiver enganada, eles não poderão ser objeto de abolição, não haverá emenda tendente a abolir. Ou seja, se tiver uma emenda tendente a fortalecer, ela vai alterar a Constituição, mas não vai violar a vedação que o constituinte estabeleceu. Tanto é assim que são direitos garantidos no texto constitucional aqueles que estão lá, por exemplo, no artigo 6º, lá entre os títulos, entre o título 2º, que fala dos direitos e garantias fundamentais, o artigo 6º foi alterado por emenda constitucional para incluir o lazer, o direito à moradia. Quer dizer, se fosse uma cláusula pétrea imutável, não poderia nem incluir, nem reforçar o direito. Mas as cláusulas pétreas são, na verdade, então, temas que o constituinte elegeu para não serem objeto de restrição por emenda constitucional. E entre esses temas, nós temos a federação, nós temos os direitos e garantias individuais, nós temos a separação de poderes, os direitos políticos. Outra coisa, direitos políticos, se fosse objeto de cláusula pétrea, se fosse imutável, nós não poderíamos hoje ter votos, ter o voto dos analfabetos, se bem que foi colocado pela Constituição de 1988, uma conquista da Constituição de 1988 para os direitos políticos, que foi o voto dos analfabetos e o voto facultativo para os maiores de 16 anos e menores de 18. Mas o que eu estou querendo dizer é que as cláusulas são pétreas, mas não são imutáveis. Doutora, eu gostaria muito de agradecer a sua presença aqui com a gente para comemorar esses 30 anos da Constituição brasileira. Obrigada por aceitar nosso convite. Muito obrigada, Alessandra. Como eu disse, é um prazer estar aqui e, principalmente, poder participar desse momento tão importante por uma professora de Direito Constitucional, que é os 30 anos da Constituição. Que a promulgação seja o nosso grito. Mudar para vencer. Muda o Brasil.